Olá galerinha tudo bem com vocês é galera vamos hoje falar sobre a linha né 1061 galera estação Mussuranga Brothers e está né circulando lá né alguns cartazes na estação Mussuranga galera que a linha 1061 será desativada temporariamente mas segundo fontes né de dentro da Secretaria de Mobilidade essa linha está de definitivamente desativada essa questão de temporário é só para pedir o povo achar que é temporário mas não vai ser temporário é uma linha que a Prefeitura já coloca muito temporária nos cartazes como a questão de o povo não fazer protesto e não chamar muita atenção não se casa de imprensa mas por isso que está nessa questão de temporário mas essa linha não irá mais voltar e aí infelizmente quem né precisa para estação Mussuranga para esse trabalho a papar na região de Brotes mora na região de Brotes e trabalha no Soranga vice-versa né vai ter que aí precisar fazer a integração infelizmente com o BRT né até ali a estação Cidadela né e integrar com o Brotes que vem da Admirantes de Priperi né aquele dentro ali embaixo e sobe né ou então eu acho que na rodoviária tem eu acho que na rodoviária tem ou então em processo nosso nosso de Brotes também então tipo assim é uma harmonia que a Prefeitura tá agora de tudo que ele tira ônibus tudo tira ônibus em um mês em três meses em um mês foi mais de 30 linhas de ônibus tirada isso é um absurdo isso é um absurdo isso é um absurdo é um descaso com a população de Salvador a prefeitura vai estar botando BRT botando metrô e se esquece que Salvador tem região periférica que não passa metrô ele passa BRT isso tá um descaso isso tá um descaso Salvador transporte de Salvador está um descaso descaso uma falta de respeito com a população né só ele tira ônibus e a população que se vire né então tá um descaso gente tá muito um descaso